Fala jogadores, tudo belezinha? Tinho de volta para mais um descontinho. Galera, dessa vez eu fui fazer uma avaliação aqui da promoção de inverno da PS Store com descontos de até 70%. Fiz aquela avaliação bem minuciosa com jogos que custam até 30 reais, como de costume dos vídeos anteriores. Dessa forma, buscando encontrar aqueles jogos que realmente valem nosso tempo e valem nosso investimento. Antes que eu me esqueça, se inscreve no canal, dá aquela força curtinho para trazer mais descontinhos e mais dicas bacanas aqui no canal. E, bora para o vídeo, né? Eu quis fazer um destaque aqui bacana. Sempre tem jogos da Lego com vários games, sempre eu trago um ou outro. Dessa vez eu vou trazer bastante jogos aqui para a gente. Então eu fiz um meio que um compilado aqui, basicamente, de todos os jogos Lego que eu vi. Que praticamente todos estão do mesmo preço. Custando na faixa de 18, 19, 20 reais. Então, para não gastar muito tempo em cima deles, o que eu fiz aqui, certo? Eu vou passar rapidamente em cima de cada um, tendo em vista que acho que as histórias já são bem conhecidas. E o esquema, o estilo, a mecânica de game é muito semelhante entre eles, mudando basicamente a história e o conteúdo por trás do jogo, certo? Então, quais foram aqueles jogos da Lego que eu achei super interessante trazer para cá, para a garotada gostar e se divertir bastante? Foi Lego Marvel Super Heroes, que está de 19,99. Lego Super Heroes 2, que também está de 19,99. Lego Worlds, que está de 21,50. Lego Jurassic World, o mundo dos dinossauros, de 19,99. Star Wars Forcing Awakens, no caso Despertar da Força, né? Que é da última trilogia de Star Wars, então está de 19,99 também. O Hobbit, de 17,87. Ninjago, o filme, de 29,98. Praticamente 30 reais, certo? Dentro daquela faixa que a gente já usa aqui. Um dos jogos que eu trouxe para vocês hoje é o The Division 2, a versão padrão do game inicial, que está de 29,97. Dispensa grandes apresentações, tendo em vista que o primeiro foi um sucesso. É um game de ação RPG, de tiro, envolve bastante estratégia. É um jogo online com visual muito bacana e a forma e a mecânica de game muito divertida. Com esse mix entre jogos de tiro e jogos de RPG, eu gostei bastante. Outro jogo que eu achei bacana trazer aqui, galera, tem a duologia até então de Outlast. Tanto o game 1 como o game 2 estão custando praticamente o mesmo valor, onde um está de 20,98 reais e o dois de 29,90. Dois jogões para quem gosta daquele estilo de terror realmente de fazer muito medo da galera. Outro game bacana, galera, que eu trouxe aqui, lembra muito, até porque é pelo mesmo estúdio, bem semelhante da Warner também, lembra muito Batman, que seria esse jogo de mundo aberto, Mad Max, que envolve toda aquela matemática, daquele mundo pós-apocalíptico, onde você anda com carros e consegue fazer tunings naqueles carros todos destruídos. Mas mesmo assim, faz com que você consiga trabalhar dentro desse universo muito louco de Mad Max. Um remaster, se eu não sei dizer, que é um jogo um pouco mais antigo, mas não desmerece nem um pouco o game, que é Payday 2, edição Crime Wave, de 16 e 70. Se você olhar bem na descrição, ele comenta que essa edição Crime Wave tem um mecanismo de gráficos aprimorado para o console, onde até quatro amigos podem cooperar nos ataques e, à medida que o grupo progride, as tarefas se tornam maiores. É um game que você faz assalto a bancos e jogo online e show de bola. É um FPS super divertido para jogar com a galera. Zenith, galera, eu dei uma pesquisada, procurei bastante. Não era um game que eu conheci, então fui pesquisar bastante, ver alguns vídeos de gameplay para interpretar bastante. É um jogo com uma mecânica muito semelhante a Diablo. Para quem gosta daquela visão superior, com armaduras, armas e magias, super indica o preço super bacana. Para quem não está conseguindo comprar aqueles joguinhos como Diablo, que é um jogo com um preço bem mais elevado, Zenith seria uma opção interessante para poder substituir, ou então até você poder, de fato, adquirir Diablo ou qualquer um dos Diabos. Styx Shards of Darkness, achei super bacana, a galera também não conhecia, porque super interessante, me lembrou até Soul Reaver, que é um jogo bem antigo da época, acho que do Play 1 ou Play 2 não lembro bem, que é uma mecânica bem dark, bem interessante, basicamente você controla o Goblin, que é onde você mata uma infinidade de diferentes de monstros no game, eu achei super bacana. Me lembra muito Soul Reaver, até a mecânica e o estilo bem escuro do game, no qual você consegue batalhar de forma furtiva, ou de forma mais, com a ação mais pesada, vamos dizer. Pessoal, também trago o Rack de U, Last Record, foi até uma indicação de um grande amigo meu, achei super bacana, fui pesquisar, não conhecia, embora pelo que eu pesquisei, é um jogo já bem mais antigo. Para quem curte aquela mecânica bem RPG, com vários elementos, com várias horas de jogatina, com você explorar um mundo imenso, a fim de disponibilizar aí uma grande jogatina para vocês, beleza? Pessoal, para quem curte o universo de Senhor dos Anéis, é quase que obrigatório dar uma oportunidade de jogar Terra Média, Sombras de Mordor, e é a edição Jogo do Ano, de apenas R$19,99. Vale super a pena, para quem curte esse universo, um gameplay rico de informações, rico de detalhes, com diversas horas de gameplay, pode ter certeza se você está afim de encontrar algo que vai lhe proporcionar muitas horas de gameplay, com um preço bacana, Terra Média, Sombras de Mordor, de R$19,99, vale a pena demais. Saindo um pouco dessas gameplays mais extensas, dos dois joguinhos de corrida, um é o Fórmula 1 2018, que está de R$24,87, para quem curte corrida, para quem gosta da mecânica de Fórmula 1, é indispensável dar oportunidade para esse game. E um outro, Project Cars, que está de apenas R$18,62, é um gamezinho que dispõe de bisa para você. Um universo de possibilidades de alterações de um veículo, proporcionar para você a sensação de realmente de conduzir um veículo, é um simulador extremamente realista, com gráficos absurdos, vale super a pena. E por último, ganhando o troféu descontinho, eu acho que dispensa tantas apresentações, a franquia Far Cry é conhecidíssima, que temos vários outros jogos da franquia, além, antes do próprio 4, que também fizeram muito sucesso, e pós o 4 também, que faz muito sucesso até hoje. Estou trazendo o 4 nesse momento, por causa da questão de preço, que está de apenas R$28,87, para quem curte aquele estilo FPS, bem RPG mesmo, com várias dinâmicas, com um mundo imenso, com um universo rico de informações, com uma história muito louca, e vale muito a pena. Como sempre, vou deixar um videozinho aqui no final, de gameplay, para você se sentir interessado, e instigar você a ir lá e comprar o game. Bom galera, esse foi o descontinho de hoje, espero que tenham gostado bastante, o tio tentou fazer uma avaliação bem minuciosa, para tentar trazer as melhores promoções para vocês, para poder proporcionar as melhores ideias e sugestões para você, e poder se divertir bastante com o precinho camarada, beleza? Se inscreve no canal, dá aquela força, valeu! Se inscreve no canal, não se inscreve no canal, não se inscreve no canal, no canal, não se inscreve no canal, não se inscreve no canal, e se inscreve no canal, não se inscreve no canal, não se inscreve no canal, E se inscreve no canal, não se inscreve no canal, não se inscreve no canal. Ótimo. Ótimo.